Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Você apresenta dor na nuca? A dor na nuca é um sintoma muito frequente na nossa prática clínica. No dia a dia a gente vê muita gente sentindo dor na nuca e muitas vezes fica até preocupado se essa dor na nuca é uma pressão alta ou alguma outra coisa mais grave. Então, sabendo disso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês explicando algumas causas de dor na nuca. Então, o tema desse vídeo agora que eu vou falar são as nove causas principais de dor na nuca. Eu fiz aqui uma lista das principais causas, são as nove causas que eu citei, que eu irei citar pra você aprender tudo isso nesse vídeo. Então, sem delongas, vamos falar aqui das nove principais causas de dor na nuca. Então, a primeira causa que eu separei aqui na minha lista é sobre a hipertensão. A hipertensão, na realidade, é discutível se a dor na nuca é causada pela hipertensão. Na realidade, hoje já se sabe que a dor na nuca é que pode levar à hipertensão. Então, a pessoa às vezes está com uma dor na nuca, pode ser uma dor muscular, e aí ela pode aumentar a pressão. Essa dor na nuca pode ser a causa da pressão alta. Mas, de qualquer modo, você apresentando uma dor na nuca, é bom aferir a pressão, porque de repente você nem sabe que tem a pressão alta, sentiu a dor na nuca ali por alguma contratura muscular e a pressão aumentou. Então, isso aí já é um grande sinal que você tem que investigar se você é hipertenso. A segunda causa aqui que eu coloquei de dor na nuca é o estresse. As pessoas que têm muito estresse, muita ansiedade, qualquer coisa, ela se preocupa. As pessoas, às vezes, até nem dormem adequadamente, não têm uma qualidade de sono boa por causa do estresse, muito preocupado. Então, ele pode ter muitas tensões naquela área da dor na nuca, e aquelas tensões pelo estresse podem levar à dor. E, às vezes, é uma dor leve, às vezes, é uma dor um pouco mais forte, que, às vezes, a pessoa até se preocupa que seja uma coisa mais grave, mas não. Muitas vezes, você pode resolver melhorando as situações de estresse. A terceira causa de dor na nuca que eu coloquei é o bruxismo. Muita gente tem o bruxismo de manhã, que nós chamamos de bruxismo de vigília, que é o bruxismo, que a pessoa está estudando, começa a apertar os dentes, a pessoa está fazendo alguma atividade, começa a apertar os dentes, e esse aperto continuado dos dentes pode levar a uma tensão muscular muito grande naquela área e causar, também, a dor na nuca. A quarta causa de dor na nuca seria uma má postura. Às vezes, a pessoa não se senta adequadamente, e, quando ela se senta, ela inclina muito o corpo para frente, às vezes, fica muito tempo ali no celular, olhando o celular, forçando ali a região da nuca, a cabeça ali, então, ela pode dar uma sobrecarga na região da nuca, por essa má postura, e causar essa dor na nuca. Muitas vezes, a pessoa tem algum desvio na coluna, uma escoliose, uma cifose aumentada, e isso aí pode, também, sobrecarregar a nuca e causar dor. A quinta causa é a contratura muscular crônica do músculo trapézio. O músculo trapézio é um músculo que fica aqui na parte superior do ombro. Quando ele entra em tensão muito grande, ele está cronicamente tenso, ele pode causar muita dor na nuca, que nós chamamos de dor referida devido à contratura crônica do músculo trapézio. Então, essa é uma causa muito importante, talvez seja uma das principais aqui dessa lista que eu coloquei. A sexta causa de dor na nuca é pela enxaqueca. Muita gente tem cefaleia enxaquecosa com grande frequência, muita gente tem cefaleia enxaquecosa crônica, e ela pode ter, nesses episódios de enxaqueca, também apresentado na nuca. Outra causa, a sétima causa aqui pra vocês, seria o torcicolo. As pessoas que têm torcicolo, elas têm a contratura crônica ou aguda do esternocleidomastóide, que é esse músculo que desce daqui da cabeça e vai até o tórax. Então, a contratura crônica do esternocleidomastóide, ele leva a dor referida pra aquela área da nuca e pode limitar e ser preocupante também. Então, tratando essa musculatura, normalmente essa dor na nuca melhora. A oitava causa, que é uma causa, assim, mais grave, que seria a meningite. Meningite é uma infecção que ocorre nas meninges, né? Que são as membranas que recobrem o sistema nervoso central. Então, uma inflamação, uma infecção nas meninges, pode levar a muita dor na nuca. Mas essa dor na nuca é uma dor intensa e, normalmente, ela vem apresentando muitas náuseas ou vômitos em jato, são vômitos fortes, e muita febre também. Mas, assim, se você está apresentando dor na nuca, está tendo febre, muitos vômitos, tem que investigar e descartar a meningite. Tem que procurar rapidamente um atendimento médico. E a nona causa de dor na nuca é devido à sinusite. Essa inflamação que ocorre nas cavidades da face, né? Levando que é a sinusite, ela pode dar uma dor referida, causar tensões musculares, que podem também causar dor da nuca. Então, essas são as principais causas que eu separo para vocês de dor na nuca. Eu acho que isso pode lhe ajudar bastante, até na sua sintomatologia. Por exemplo, os casos mais graves que eu falei, que normalmente vem acompanhado de febre, de sintomas neurológicos. Os casos mais leves são dores leves, que não incomodam tanto e tudo. Então, tudo isso você tem que ir dosando. Na maioria das vezes, as causas de dor na nuca são causas que não são graves, tá? Mas, de qualquer maneira, se você estiver tendo a dor na nuca com sintomas que eu falei anteriormente, sintomas de febre, sintomas de vômito, de mal-estar muito grande, é bom procurar um atendimento médico para descartar qualquer coisa. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. O seu like é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. E também, inscreva-se no meu canal, para você receber, ter sempre atualizações periódicas. Visite o meu site, www.dotonicodemoswise.com.br e minhas redes sociais, meu Facebook e meu Instagram. Então, um grande abraço para vocês. Espero que continuem me acompanhando no meu canal. Sempre venham com coisa nova. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Tchau, 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 tchau.